Salve rapaziada, voltamos com o detonado de Call of Duty Ghost Deixe aquele like aí, estamos juntos, inscreva-se e ative as notificações E aí um cara em Caracas que sabe onde ele dorme, Victor Ramos, ele lidera o P&D da federação, poucos homens se aproximam o suficiente para chamá-lo de amigo Ramos é um deles, para encontrar Horv, vamos voltar para Caracas onde tudo começou Ele está sendo pontual Hora de ganhar a máscara Lá está o alvo Helicóptero pousando, confirme a identificação Skerron, aqui é o 6-2, prepare-se para receber o vídeo Copie, líder Recebendo transmissão, filtrando o sinal Perdemos o sinal Nosso alvo está no telhado adiante, precisamos identificá-lo Concentre-se no helicóptero, telhado Recebendo os dados Nada bom, precisamos de outro ângulo Alvo confirmado, missão liberada Corviado Skerron, câmbio desligo É um desguste para ser Arme os lançadores verifiquem os paraqueles para extração Dispare a corda, garoto Engate Caramba, que maneiro 3, 2, 1, soltar Porta segura, vamos descer Porra, que foda As luzes de dentro vão manter eles cegos Cara na mesa, acaba com ele Ótimo, vire à direita, vamos cuidar dos outros dois Com você, garoto Alvos mortos, estamos limpos Para o próximo andar Mais inimigos abaixo Não atirem Temos 3 na mesa de poker aqui A esquerda, 1 na cozinha, 1 a caminho Esquerda, cozinha primeiro O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Um aço Limpo Vamos indo No centro de controle Neste andar Sistema de energia atrás, vamos Conecta Conecta Termina o caminho, termine Termine ou se esconde Terminado Rápido, esconda-se no plato Ah, também é uma paixada Ojalá puder acompanhar-lhe Há muitas revas boas por lá Não vai a ser antes Quem se vai enterar? E se nos pillaram? Não nos pillaram Confia em mim Ok, vamos O que você está fazendo? Apenas Mentira, velho Para de show, mano Passe o cara Vai morrer todo Passe Não vai morrer, parceiro Não vai morrer, não Desenvolvei de passe, não De atrás, vamos Passe Conecta Chuvou alguém Termine ou se esconde Não, vou me esconder não Vou terminar Rápido, esconda-se no quarto A arma paixada Ojalá puder acompanhar-lhe Há muitas revas boas por lá Passe antes Quem se vai enterar? E se nos pillaram? Não nos pillaram Confia em mim Ok, vamos O que você está fazendo? Ah, mano Esse jogo está mentindo Pra caralho, mano Como assim A arma trava Na hora do... Ah, mano Para Porra Passe o cacete Vai passar ninguém Vai morrer todo mundo Passe o cacete Terminado 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 Não vou me esconder não velho, se o rapa me esconder Caralho, essa arma não estou ruim, mas estou mal na bunda Mete a cara, cara Alvo eliminado, vamos para as guardas e engatar Limpo Vou colocar a arma aqui, a arma está no ferro Engate nas guardas Apague as luces Lindo Doce na cara esquerda E acabe com eles Alvo eliminado Venham logo abaixo Por cima dele, vamos em silêncio Certo, acabe com ele Chora Lembre-se, temos que desligar os elevadores, acabe com a chance de fugir Estou com o banco na aloeste Nos encontramos na junção para cortar os secundários, comigo Lembre-se, não me ISS 5 alvos adiante da puta mano parece que o treinamento do eles valeu a pena responda elevadores principais desligados secundários ativos até logo os fogos artificiales se ven mais arrechos grande vamos precisar surpreendê-los acerte a tv esquerda o o Por lá, por lá! Não vejam! Quanto há? Que coño é isso? Que mandem reforços! Prendem essa luz, já! Por lá, por lá! Allá estão! Não vejam! Quanto há? Quanto há? LEMPO! Destrua os corpos apagados por aqui! LEMPO! Destrua os corpos apagados por aqui! LEMPO! HASH! Estamos entrando pela esquina ao nordeste! Entendido! Estou quase na sala de controle! Vai ajudar o HASH! Eu engato as cordas! LEMPO! 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 Oodo! LEMPO! LEMPO! Ailp! Tem localização de correndo não? Desliga a energia dos elevadores, parece que temos companhia, caralho tem ninguém vindo ai mano! Arranhe-se, hora de melhorar! Vamos encontrar, volta aqui! Soldado, inimigo, enfrenta! Tirem fronteando essa posição! Não podemos chegar a outra! Estou meio a terra! Alvo eliminado! Me dá suas cargas extras que eu cubro a nossa saída! Engate nas cordas! Pegue a sua corda, precisamos ir! Porra! Botou minha cordão aí, senhora! Hummm... Foi ele! Vai logo! É! Bateu! Tiremanta! Gostaria da Atenção de entrar, agora! Pega! Pega! Não podemos ter que arrancar! Continuem a batalha! Não parem! Continuem! Atenção! Ah mano, vai tomar no cu velho! Um tiro do caralho! Calma só carrega quando tu tá animando com o cara velho! Atenção! Ah, o cara não morre não, mano. O cara está entrando e larguei o aço. O cara está metendo a cara, irmão. Larguei o aço. O cara está posicionando. Aqui também. Certo. Vamos nessa. Troca. Ele não está aqui. Hash. Peguei ele. Ele sabia que viriam. Cadê o Rorque? Cadê ele? Ninguém sabe. Hash. Quebra. Você tem 5 segundos para atar as coordenadas do Rorque. Onde eu estou não importa. O que importa é que há 10 anos os Ghosts me deixaram para morrer nesta cidade. E a partir dessa noite, Elias vive com a lembrança de ter mandado seus filhos para a morte. Foi uma armação. Vamos! Necromissão comprometida. Tentando uma ilhação aérea partindo com a agência do segundo piso. Entendido, Sessor. Preparando a agência de emergência no novo ponto de conta. Precisamos achar uma janela antes. Vai na frente, filho da puta! Janela adiante. Entendido. Podemos pular daqui. Não posso passar porque a porta está fechada. Está me motorando! Putai que conseguiu. Putai que conseguiu. Takei que Che合ado. Cuidado! Est proceeds soldados da率. Vamos lá. e o laptop do ramos foi bem danificado mas na hora de descobrir o algo mais troféu mas eu vou me dar troféu, caramba, não consiste muito em troféu, eu sou bom galerinha, fechando por aqui, espero que tenham gostado do game lembrando a você, eu vou ter torado completo na playlist do canal belezinha? até o próximo vídeo, valeu, fui!